Vamos! Vamos! Braço à frente! Braço à frente! Braço à frente! Braço à frente! Braço atendido à frente! Isso! Vai! Vamos no ar! Vamos ver! Vamos! Vamos! Equilibra! Puxa e equilíbrio! Vamos! Só falta 10! Vamos mais então! Sobe! Não deixa cair! Não deixa cair! Vamos! Está terminando! Rapaz! Se a gente for na resenha de vocês, o Cabo treina agora! Os caras estão sofrendo muito! Veterano aqui! Quem que é veterano aqui? Só o... Deixa eu ver... O Alex, só quantas você tem Alex? 10! Sem gato! Fala a data para as pedras! 20! 22! Dudu! Quantos anos, Leidão? 29! Dudu, 29! Quem é o mais velho na sequência? Eudes! Eu na sequência não, ele é o mais velho! Quanto? Quanto? 31! Tem carinha de 40 na parte! Beleza! Vamos para a segunda! Fechamos duas! Falta uma, né? Falta a perna esquerda! Só para bater um descansinho para vocês! Vamos! Vamos executar! Vamos trabalhar! Vamos do lado! Qual foi a executada por último? Troca! Preparou? Vai! Posiciona! Começou! Vamos! Vamos, Michael! Vamos! Isso! Boa! Mantenha aí, Dudu! Boa! 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 Excelente! Isso, Dadá! Muito bom, Dadá! Não precisa se empolgar! Vamos embora! Deixa a perna estendida, Fernando! Isso! Vamos! Força! Vamos, Mateus! Deixa o braço estendido lá em cima! Vamos! Só mais 10! Isso! Vamos embora! Vamos! 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 Já está dando uns 30! Falta só dois! Tira! Isso! Muito bom! Tchau! Não abre muito o cotovelo! Não abre muito o cotovelo! Vamos! 30 segundinhos! Vamos, Michel! Sabe só um pouquinho! Aí! Beleza! Vamos! 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 Segura! Segura! Vamos! Mais um pouquinho! Cinco segundos! Não deixa cair! Vamos! Está terminando! Respira! Precisação, pessoal! A posição do antebraço aqui, ó! Não trabalha esse não! Que fica muito mais fácil para vocês! Trabalha aqui, ó! Respira! Respira! Galera! Não é assim não! Isso! Vamos! Isso! Boa, pessoal! Bom! Muito bom! Segura lá! Vamos! Dez segundos! Vamos! Mais dois segundos! Respirou! Isso! Respira! Isso! Respira! Isso! Respira! Isso! Mantém! Mantenha! 30 segundos! Flexiona um pouquinho mais, ó! Flexiona um pouquinho mais! Isso! Vamos! Segura lá embaixo! Segura lá embaixo! Desce! Ô Luan! Desce, Luan! Vamos! Vamos, Marcão! Está muito aberto o seu braço, Marcão! Deixa o seu movimento! Sobe um pouquinho o traco aí quem está perto do dadá! 5 segundos! Eric! Sobe um pouquinho! Deu! Você tá assim, ó! Oh, até eu! Se ela não estivesse aqui, eu ia fazer uma sacanagem com você agora! Ó! Apesar essa é a melhor posição Vamos, faça a posição mais confortável Tome um pouquinho a bunda, Araújo Araújo não Desça o foco que vem aqui Bora pessoal, vamos Vamos, segura, segura Mais dez segundos Vamos Vamos, cinco segundos Segura, negão, segura, negão, força, força Vai buscar onde não tem Deu Boa, muito bom pessoal Muito bom Não dá pra eu ficar Contando desde o ar Cada um controla o seu Boa Boa Trabalha de rodarinha Entenda da trampa Entenda da trampa Trabalha curtinho Vamos Abre o cotovelo Isso Trinta movimentos Tentar fazer um trabalho de respiração Tentar fazer um trabalho de respiração Abre o cotovelo, Mateus Isso Faça a mão bem próximo do seu pera na frente Vamos Vamos começar Vamos começar a queimar Vamos 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 Bruno, abre um pouquinho mais a perna Vem Vem Bruno Vem Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Vem 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 E aí, 10.